Hoje, 18 de junho, é o dia do orgulho autista. Mas por que eu tô falando isso na página do Sebrae São Paulo? Ora, porque muitos autistas empreendem. Sei que alguns de vocês devem estar achando estranho. Porque se sabe super pouco sobre autismo, e a maioria das pessoas pensa nas crianças pequenas com atrasos no desenvolvimento. Eu também achava que autismo era só isso, até ter a surpresa de receber o meu diagnóstico no ano passado. E respondeu muitas das minhas dúvidas sobre dificuldade de uma vida inteira pra fazer coisas simples que todo mundo faz. O cérebro se desenvolveu de maneira diferente. Enxergo diferente, eu sinto cheiro diferente, ouço diferente, toques, pra mim, são diferentes. Também raciocino de uma forma diferente, meus sentimentos são diferentes. Descobri também que o autismo tem três níveis de suporte. O nível 3 é aquela pessoa que precisa de mais suporte, de ajuda pra sobreviver. Eu tô na outra ponta, nível 1, preciso de pouco suporte. Quem precisa de menos suporte, trabalha. E também empreende. Que, aliás, é um caminho bem legal pra quem é autista, porque ter o próprio negócio com as próprias regras funciona super bem. Traz independência, traz poder sobre a própria vida. O Sebrae tem essa missão bonita de ajudar as pessoas que estão querendo empreender. Acredita que é importante divulgar o Dia do Orgulho Autista. Não há por que se envergonhar do autismo, é uma condição neurológica. Esse dia existe pra trazer informação sobre todas as nuances do espectro autista. Inclusive pra inspirar pessoas que sim, existem autistas que trabalham, existem autistas que empreendem. E aí Tchau, tchau.